A ideia surgiu a partir de um amigo próximo que foi deportado quando estava tentando voltar para casa, ele morava em Nova York, e viveu essa situação bizarra, porque quando ele voltou, quando ele foi deportado e veio para o Brasil de volta, ele não tinha mais casa aqui, e por outro lado também não podia entrar na casa dele lá em Nova York, e aquilo gerou uma situação bizarra, porque ele ficou sem casa, sem carro, sem nada, não tinha nem roupa, enfim, e aí ele ficou lá em casa três meses, e ao longo desses três meses a gente conversou bastante sobre a experiência dele como imigrante, a experiência dele também na sala da migra, e foi a partir daí que eu achei que daria uma boa história, porque era uma história muito contemporânea assim, na verdade eu achei isso em 98, e acho que a história continua contemporânea. O elenco, a gente tinha desde o início a intenção de que o elenco fosse o originário dos seus países. Martín, eu vim a viver na América, mas se você quiser voltar a Buenos Aires, faça-lo. Não tinha esse casal de argentinos, e eu achava que eles deviam vir da Argentina, porque isso traria para o filme um sabor especial e incorporaria junto a uma cultura específica de cada país, da mesma forma os atores americanos. Aquela fila de atores falando aquele texto, que era um texto bem, bem revelador, digamos assim, daquela coisa provinciana e xenófobo do americano, médium, né? E aquilo me constrangeu a escutar, porque eu não tinha escutado o texto ainda falado em inglês por um ser humano vivo na minha frente falando aquela coisa. Então eu tinha 10 pessoas falando aquilo e me assustei um pouco, mas depois eu vi que na realidade o personagem do macho que o David faz, ele representa autenticamente uma parte considerável da sociedade americana, que efetivamente é assim, e não tem vergonha de ser assim. Eu não conhecia o Irandir, ele veio aqui, a gente conversou um bocado aqui e tudo, e eu entendi que o Irandir era uma pessoa absolutamente comprometida com o que ele fazia, ele não tinha meio termo assim, a forma que ele falava, a forma que ele conversava com o personagem, foi uma aproximação teórica na realidade, eu não tinha visto o meu trabalho do Irandir. Fui ao Linda umas duas ou três vezes e via o progresso que o Irandir fazia na descoberta daquele personagem ali. O meu início é teatro, minha paixão é, é o palco sem dúvida alguma, mas o cinema tem cada vez mais me conquistado. Com olhos azuis e com todos os outros filmes, eu costumo fazer para mim um registro pessoal de cada personagem, então tem uns caderninhos de cada personagem, onde ali eu corto, recorto, colo, desenho, roteiro, imagens que vão me ajudar naquele processo e aquilo meio que fica um diário de bordo durante a filmagem. Depois, no set de filmagem, é surpreendente você ver como tinha um confronto ali entre o personagem do Marshall e do Irandir. E, por mais que você procure, por mais que isso seja uma coisa ficcional, no set, você vê que há alguma coisa, entre o desmonte de uma cena e outra, você vê que tem uma faísca no ar ali. Tem uma faísca, principalmente entre os dois. Então, eu também procurei filmar tudo na ordem direta e filmar com duas câmeras, de tal forma que aquilo pudesse ser incorporado ao filme. Você escolheu alguém para casar, você fake o papel, para que você possa entrar nesse país e viver aqui legalmente. Boss, calma. Ei, eu quero saber. Dê-me isso. Quanto custa o casamento falsa? 2 Gs? Quanto custa? 5? Vamos, me diga! Vamos, eu tenho uma última pergunta. Você tem tempo para um rapaz? Você é uma rapaz! Você tem o meu papel! 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 O Olhos Azul, especificamente, eu me baseei muito na tensão que ocorre no filme, do início ao fim. As coisas vão sendo cada vez mais tensionadas, né? E no aeroporto, logo após o acidente, toda a história trágica, terrorista do 11 de setembro, eles começaram a utilizar um tipo de cor para determinar a alerta de atenção para as pessoas lá dentro. Ele começa no alerta amarelo, depois ele vai para um laranja e acaba no vermelho, onde a coisa... Então, eu utilizei essas cores no meu diário para ter a noção e a precisão dos sentimentos e da trajetória do Nonato. E, em relação aos meus colegas internacionais, eu acho que o que cooperou muito, e isso é muito curioso e interessante, é porque até então não nos conhecíamos e praticamente fomos nos conhecer nos dias de filmagem dentro da cabine do aquário. Tínhamos tido uns dois encontros antes, mas lá a coisa era onde o encontro acontecia. E isso tem muito a ver com o filme, que são pessoas que nunca se viram, mas que estão ali vivendo a mesma situação. Então, isso ajudou bastante para que a gente tivesse a descoberta imediata da amizade, da parceria em enfrentar tudo aquilo. Confesso que isso tomou uma dimensão maior, pertencer a esses passos, tornou uma dimensão maior, após uma experiência que eu tive com o Luiz Fernando Carvalho e com o Ariano Suassuna, na Pedra do Rei. Em uma conversa com o Ariano e durante todo o desenrolar do projeto, o personagem que eu fazia, o quaderno, ele descobria as respostas do mundo, das questões que ele tinha para ele, na sua raiz. E isso me chamou a atenção. Ele não sai para descobrir fora, ele vai cada vez mais fundo na sua raiz cultural para descobrir as respostas que até então ele tinha. E isso trouxe para mim. Isso não me impede de sair e trabalhar em outros espaços. Mas, para mim, é importante hoje o retorno. Eu preciso retornar para a minha terra. É lá que eu sinto que devo permanecer, porque é lá que eu me recarrego. É lá que eu me encontro. É lá que eu me sinto à vontade. É lá que eu tenho minha família. É lá que eu tenho a calçada, que é onde eu coloco a minha cadeira e sento, e é ali que eu penso a minha vida. Música 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 Música